Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, quero fazer um teste aqui do regulador, né, retificador, entendeu aqui? Ele retifica, certo, a corrente elétrica que vem do estator, certo, alternada, retifica para a contínua e vai para o relé de partida e depois para a bateria, entendeu? Para não passar, entendeu? Jamais, energia elétrica só passa com 12 volts, chegando, saindo os conectores lá, entendeu? Chegando lá, que é o comando da luz, de luz, do estado e do mato, entendeu? Então, gera uma força de corrente elétrica. Então, estou fazendo um teste aqui para ver se está queimado. Observe se está queimado isso aqui, como é que sabe fazer se está queimado? Bom, puxei na escala de iodo, aqui a testa de continuidade, tento agora. Então, agora aqui, vou fazer um teste para você estar, que está, fazer um teste aqui se está apitando, para ver se está passando energia. Tá, pronto. Agora, se você colocar aqui um positivo, nesse fio aqui, aqui, você pega esse finito e coloca aqui, no vermelho, entendeu? E agarra negativo aqui, nesse aqui em preto, que é o negativo. Então, vou botar, se você tocar lá e mostrar algum número, está queimado. Não pode mostrar nada. Esse é o teste para ver se está queimado, certo? O seu retificador, regulador aqui. Vamos lá. Bota aqui. Então, aí daqui agora você passa para o outro. Daqui, agora você passa para o outro. Pronto, enganchou aqui. Agora passa para o outro aqui agora com o outro. Não pode dar nada. E para o outro, está atrás. Entendeu? Pronto, irmão. Olha o seguinte, olha. Esse teste já fiz, já fiz já, que não está queimado. Não apresentou nada ali. Tenha esse teste para saber que não está queimado. Então, agora você vai fazer o que agora? Você vai pegar o positivo, vai tirar do fio positivo. É muito fácil, irmão. Coloca no fio preto. Aqui, olha. Agarra positiva no fio negativo. Entenda, por favor, viu? E aqui é o negativo no positivo. Agora tem que dar alguma coisa. 495. E os três lá, que são trifásicos, são três fio brancos. Aqui é uma face, 250 sem nada. Aí, olha. Vamos botar aqui. Olha. 444. Pronto, agora por dentro, agora para lá, tem que dar 444. Tem que dar do mesmo jeito. Tem uma fase meio estranha, que vem lá do estator. Entendeu? Vamos botar aqui agora. 442. 442. Entendeu? Agora do meio, agora do lado do meio. Lado do meio. O que é? 450, então, está variado, né? Então, está variado. Entendeu? Então, ele não está queimado, não. Mas está esquentando. Quem gostou do vídeo, se inscreva aí, se é o teste, para ver se está queimado. Não está queimado. Só está esquentando. Agora, o caso está esquentando? Esquentando, normal. Você não pode, aí você coloca a mão, ficar segurando, queimar a mão, não pode. Então, a fase está, dentro está, não está queimada, mas está para queimar. Aí você tem que trocar. Viu? Porque quem queima esse retificador, regulador, que é o mesmo, é o estator. Mas já fiz teste no estator, está tudo correto. Entendeu? Então, eu não sei se é o conector, não sei se foi isso aqui que causou isso aqui. Pode ser. Foi isso aqui que causou. Comprei a moto assim, a moto. Então, eu fiz teste até aí, viu? O vídeo para não ficar longo. Eu faço outros testes até aí, viu? Para vocês aprenderem. Acompanhe, me acompanhe aí. Tudo bom para sua família, no nome de Jesus.